O que é o Evangelho? Por favor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Por favor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Eu falei bom, tive essa mão um tempo atrás, mas a semente ficou pra dar um lugar E do meu lado estava um primão, tanto tirou o folheto como o Lula, então Amor com ele, eu não preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de papel Amor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Amor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Amor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Amor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim Amor, você que não insiste, eu sou de tradição, não diga nada pra mim E no meu lado estava um primão Quando tirou o poder do Romildo, mandou as gãs Tô precisando de dinheiro e não papel Ele não quis entender que a palavra nem mais falou Passado um tempo, o paciente notou O Romildo convendeu, hoje é filho de Deus Passado um tempo, o paciente notou O Romildo convendeu, hoje é filho de Deus Irmão que canta, não se curte oração As coroveiras, os varãos e os anciãos Vamos pegar as perigas pra cometer É mais uma pedrinha na coroa pra vocês Vamos pegar as perigas pra cometer É mais uma pedrinha na coroa pra vocês Vamos pegar as perigas pra cometer É mais uma pedrinha na coroa pra vocês Vamos pegar as perigas pra cometer É mais uma pedrinha na coroa pra vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto